Basta uma aplicação na pele velha das mãos e dos braços e você ficará encantado com os resultados. Oi amigos, tudo bem? A dica de hoje é para deixar as mãos mais jovens sem manchas sem nis que aparecem ao decorrer do tempo ou até mesmo por exposição solar excessiva. Esses são alguns fatores que causam muita perda da elasticidade das mãos, causam rugas e muitas manchas. Se você está passando por isso, então você vai ter um resultado espetacular na aparência de suas mãos desde o primeiro dia de uso. Esta é uma resseca riquíssima em vitaminas e minerais que ajuda a estimular a síntese do colágeno na pele. Você está gostando das dicas do canal e quer continuar recebendo os vídeos? Deixe um comentário aqui abaixo. Deixe também um joinha para ajudar na divulgação. E confira se você ainda está inscrito no canal e com o sininho ativado. Para não perder nenhum vídeo novo. Anote a receita. O primeiro ingrediente que vamos usar é o açúcar cristal. O açúcar é um poderoso esfoliante de pele. Promove a descamação das células mortas das mãos e a capacidade de recuperar a pele que já está muito envelhecida. Já que ela ajuda a eliminar as manchas e as rugas das mãos. Vamos usar uma colher de sopa de açúcar cristal. Vamos usar também um azeite de oliva extra virgem. O azeite de oliva possui inúmeros benefícios para a pele das mãos. É calmante, hidratante, cicatrizante e contém a vitamina E. Essa substância ajuda a estimular a síntese do colágeno na pele das mãos, deixando-a mais firme. Elimina rugas e contém princípios ativos que ajudam a combater as manchas. É necessário uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Misture bem. Faça uma leve esfoliação na pele das mãos por aproximadamente 3 minutos. Deixe agir na pele por mais 20 minutos. E em seguida é só enxaguar bem para eliminar todo o produto da pele. Faça esta aplicação uma vez na semana e você ficará encantado com o resultado. Se você gostou desta dica de hoje, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Esta é uma forma de saber que você está gostando das dicas do canal. Compartilhe com seus amigos e confira se ainda está inscrito com o sininho ativado. Para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo.